Olá motocas, saiu a nova CB150R, carenada na baixa cilindrada, ideal para a cidade, ideal para o dia a dia, sem perder o estilo. Para você que curte uma boa carenada, quer rodar na moto todo dia e com aquela economia de combustível, mas sem perder o estilo. A moto tira onda no visual, tira onda na configuração, freio a disco em ambas as rodas, ABS de dois canais, suspensão dianteira invertida, iluminação full LED, embreagem assistida e deslizante e um câmbio de 6 velocidades. Que moto é essa meu amiguinho? Alô Honda, manda essa moto para o Brasil. A moto chega com tudo lá na Indonésia para fazer frente a Yamaha R15. E a gente por aqui mais uma vez dando aquele confere nesse super lançamento da Honda Internacional. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bill, te convido a fazer a sua inscrição no canal Bimotoca. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã, ou ainda durante o dia quando rola alguma novidade. Deixa tua mãozinha para cima, cola o dedo no like e bora dar aquele confere na ficha técnica da moto. No oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. A nova CB150R 2021 vem equipada com motor DOHC de 149,1 cm³ de cilindrada. Refrigeração líquida, taxa de compressão de 11,3 por 1, são 17,1 cavalos a 9.000 rpm, potência de uma 190, galera. Torque de 1,5 kgfm a 7.000 rpm. Injeção eletrônica, câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante, como falei pra você, a moto tira onda. O pneu dianteiro é o 18017, na traseira 1307017. ABS de dois canais. Em relação ao solo são 160 mm de altura, já o assento 782 mm. A moto pesa 139 kg, tanque de combustível com 12 litros. E é mais um super lançamento pra você conhecer aqui no canal Biomotoca. Amanhã tem vídeo às 7 da manhã, portanto, fica ligado, a gente se fala. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.